Música Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da Web TV Cidade, Janaúba. Gostaríamos de agradecer a você que está aqui conosco desde as 18 horas acompanhando todo o nosso Jornal Cidade. Você perdeu o nosso bloco anterior? Pode ficar tranquilo. Teremos reprise do nosso jornal hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Mas lembra você, meu amigo e minha amiga, que só estamos ao vivo no Instagram e Facebook, agora às 18 horas. Para você acompanhar todas as nossas imagens em full day e as nossas reprises, você tem que baixar o nosso aplicativo no Play Store, que é totalmente gratuito no Web TV Cidade, Janaúba. Deixa eu falar para você de uma empresa que tem 54 anos no mercado, trazendo produtividade e confiança ao cliente. Eu falo, ó, da Colonial Agropecuária. Coloca na tela, por gentileza, diretor. Colonial Agropecuária. Marca Col, utilizando das principais tecnologias para a produção de carne, genômica e ultrassonografia. Duas ferramentas tecnológicas empregadas na construção do Nelore Col. Colonial Agropecuária. Colonial Agropecuária. 54 anos trazendo produtividade e confiança ao cliente. Vamos continuar aqui no nosso Jornal Cidade? Instituto Federal de Minas Gerais. Obras no campus de Janaúba. Serão construídas um restaurante, um ginásio poliesportivo e mais salas de aulas. E o nosso repórter, Leonardo Mendes, foi bater um papo com o diretor, Fernando Barreto. Acompanhe conosco na tela com o melhor diretor do Norte de Minas. Na tela. Olá, Zé Moreira. Zé Moreira, olha só onde nós estamos novamente. Aqui no Instituto Federal em Janaúba, no novo prédio. Está super bacana aqui na nossa cidade, viu, Zé Moreira? O Instituto está lindíssimo, inclusive muitos alunos, muitos professores por aqui. Nós vamos bater um papo super importante hoje com o Fernando Barreto. Ele que é diretor aqui da instituição. Vai nos falar sobre algumas conquistas que nós tivemos aqui para o Instituto Federal. Fernando, desde quando nós estivemos aqui, houve muitas evoluções, os alunos já estão adaptados. Como você analisa isso? Pois é. É um caminho, uma mudança de fazer educação profissional aqui em Janaúba. A gente tinha uma escola no centro, a gente passa a ter uma escola maior, com uma área mais avançada para fazer pesquisa, para fazer extensão, porque o ensino precisa estar integrado com essas atividades. E aqui nós temos espaço para que essas atividades aconteçam com qualidade. As salas estão climatizadas, todas com projetores de última geração, com quadros que permitem uma aula extremamente dinâmica. Então nós temos uma estrutura que é adequada para fazer uma educação profissional de qualidade para o povo de Janaúba e de toda a região. Fernando, houve algumas conquistas aqui para o Instituto que nós vamos falar sobre elas, né? Mas vamos começar falando sobre um outro bloco de sala de aula que vai ser construído aqui, não é verdade? Isso. Nós conseguimos um recurso com o senador Rodrigo Pacheco e com o deputado Paulo Guedes. Esse recurso vai ampliar um bloco. Nós vamos construir mais três salas de aula aqui no fundo, mais um bloco de banheiros e vamos construir também uma área esportiva. Então isso está somando um recurso aí de 2 milhões e 500 que vai ser investido aqui para fazer educação profissional dentro da área do IFMG. Isso é uma conquista importantíssima, porque os alunos, a atividade física, toda a prática esportiva, a gente faz em parceria com o município. E daqui a um tempo a gente vai ter condição de fazer isso aqui no próprio prédio do Instituto Federal. Esse espaço esportivo é um ginásio? Como vai funcionar? Um ginásio que permite várias atividades esportivas. E uma grande novidade também, né, Fernando? É o restaurante que foi contemplado aqui no Instituto Federal em Genalba. Fala um pouco para a gente sobre a importância desse momento histórico aqui para o Instituto. Isso. Como eu tinha te falado, o bloco de salas de aula e a área esportiva, nós estamos tramitando a licitação, mas o recurso já está disponível aqui para o IFMG. O restaurante, a notícia é muito boa, porque ele já está licitado, nós já temos a empresa, a gente já está homologando e nos próximos dias começa a construção. Então foi um recurso de cerca de 1 milhão e 700. Esse recurso é oriundo do PAC, do Programa de Aceleração do Governo. Nós licitamos, é uma área de alimentação escolar, em que os alunos vão ter condição de fazer alimentação aqui no prédio, de ter uma educação que ela possa estender no período matutino e no período vespertino, e que esses alunos possam alimentar aqui. Nós temos já um programa de assistência estudantil no prédio, no campus, que a gente deposita dinheiro na conta daqueles alunos que mais precisam para manutenção. E esse, parte desse recurso, nós vamos colocar nos alimentos. Então aqueles alunos que comprovam que não tem condição, a alimentação vai ser gratuita. Para os outros alunos, a alimentação vai sair num preço bem significativo, uma redução bem significativa, para que esses alunos realmente possam estudar e fazer uma alimentação barata aqui e adequada no espaço. Eu até encaminhei umas fotos aí, vou encaminhar umas fotos para vocês, umas imagens desse novo restaurante. E é uma conquista que nós vamos ter uma escola federal, com espaços adequados, com laboratórios, com salas de aula, agora com um restaurante estudantil, e universidade que vai ficar pronto nos próximos meses. Então nós estamos extremamente empolgados em gerar essa oportunidade, esse crescimento, para que as pessoas de Janaúba possam estudar, evoluir, fazer ciência, pesquisa de qualidade e trazer inovação aqui para a nossa cidade. Para o nosso telespectador entender, Fernando, como funciona a alimentação hoje para quem estuda em tempo integral? Hoje, os nossos alunos, as aulas são blocadas principalmente no período matutino, e quando tem aula no período vespertino, eles trazem marmitas. Então a gente tem alguns espaços aqui que eles armazenam essa marmita, depois esquentam essa marmita e fazem a alimentação aqui no prédio. Após o restaurante, aí a alimentação já vai ser toda dentro do restaurante estudantil. Zé Moreira, agora vamos falar com os alunos, na verdade, para saber essa experiência que vai ser incrível aqui no Instituto Federal, e para saber o que eles estão achando desse restaurante aqui no prédio do Instituto Federal em Janaúba. Eu acho uma ótima oportunidade para os alunos, pois como a gente tem muitos alunos que estudam em tempo integral, passam o dia inteiro aqui, muitas vezes não trazem alimento, até esquecem. Então o restaurante vai ser uma ótima oportunidade de se manterem mesmo aqui no Instituto. Vai fazer muita diferença para a gente, já que a gente precisa trazer de casa, muitas vezes a comida não fica de uma maneira tão boa para a gente comer, principalmente na hora do almoço, como é muita gente, são poucos congeladores, mas aí vai ajudar bastante a gente, com comida para todo mundo, um horário bom também do que a gente precisa fazer de casa. Sabendo que o preço dos alimentos no novo restaurante será preço de custo, o que você acha disso? Eu acho que vai ser bem interessante, né? Já que muitas pessoas não têm condições, às vezes não têm condições de trazer de casa, então esse preço acessível vai agregar bastante para a gente, principalmente porque aqui tem muitos alunos, então eu acho que vai ser uma forma bem viável de ficar aqui de forma integral. Eu acho que vai ser muito bacana isso da gente já saber, que vai ser um preço acessível, que a gente vai poder comprar, né? E estar tendo um restaurante aqui vai agregar bastante para a gente. É isso mesmo, nós assistimos os alunos falando sobre a importância desse restaurante aqui para o Instituto Federal e para finalizar a nossa entrevista, Zé Moreira, vamos aqui questionar o Fernando sobre os novos custos que estão surgindo aqui no Instituto Federal. Fernando, fala para a gente sobre os novos custos, parece que vai ter também educação quilombola, é isso? É, a educação quilombola, uma conquista do campus Janaúba, através do edital, junto do IFMG como um todo, junto com outro campus, que é um campus de anuária, é uma licenciatura inovadora, uma licenciatura de formação em educação escolar quilombola. A gente começa com 30 alunos aqui, esses 30 alunos já estão na fase de matrícula, já estão encaminhando para o período de matrícula, as aulas iniciam em agosto, uma licenciatura de 4 anos do Instituto Federal em parceria com a CAPES. Além dessa licenciatura, a gente pede para que todos fiquem sempre atentos nas redes sociais do Instituto, na WebTV também, que sempre está apoiando o Instituto Federal, porque nós vamos ter diversos cursos de formação inicial e continuada nesse segundo semestre, e o edital do processo seletivo para os cursos regulares, de informática, de vigilância em saúde, que deve sair aí para o período de outubro, novembro. Então, aqueles alunos que já estão preparando, que a gente sabe que muitos alunos aí preparam para o processo seletivo, fiquem de olho, porque nos próximos meses, esses editais estão saindo. Tudo aqui no Instituto é via edital. E aí o ideal é sempre acompanhar pelas redes sociais e pela página oficial do Instituto Federal. Para finalizar, Fernando, convide o aluno a participar das provas, a se ingressar aqui no Instituto Federal e estudar no Instituto, no Polo de Anaúba. É dizer para a comunidade de Anaúba, para a Serra Geral, que o Instituto Federal é mais uma ferramenta para proporcionar educação pública, gratuita, de qualidade, com inovação, com ciência, com pesquisa. E é um patrimônio de Anaúba. Então, aqui é para as pessoas de Anaúba, da comunidade, da região de Anaúba. Então, a casa é nossa. Muita gente ainda pergunta para a gente, quanto que paga para estudar no Instituto Federal? Aqui não paga nada, é tudo do governo, é tudo gratuito. E se a gente tiver condição de ajudar, a gente ainda ajuda com os programas de assistência estudantil. Então, aquele que realmente quer desenvolver, que quer estudar, prepare-se para os editais do Instituto Federal, que o Instituto gera oportunidades e transforma a vida das pessoas. É isso mesmo, Zé Murilo. Nós falamos de educação e a WebTV Cidade de Anaúba apoia essa causa. Nós estivemos recentemente lá na Faculdade Federal dos Vales do Jequitinho, em Mucuri, aqui em Anaúba. Hoje nós estamos aqui no Instituto Federal. Estamos sempre abraçando a causa da educação. E você que é aluno, vem estudar aqui no Instituto Federal, em Anaúba. Bacana demais, hein, pessoal? Muito bom trazer notícias boas aí. Ou seja, vai facilitar aí muito para os estudantes mais salas de aulas aí totalmente novas e também um restaurante e mais um ginásio poloesportivo. Agradecer aí o diretor Fernando Barreto por nos receber e parabenizar aí o nosso Leonardo Mendes, o nosso repórter aqui da WebTV Cidade de Anaúba também, por essa belíssima entrevista, tá ok? Pessoal, na volta do intervalo, nós vamos falar da limpeza do Rio Gurutuba aqui em Janaúba. Serão nos bairros Barbosa e também em Santa Terezinha. Mas antes disso, eu vou ali só trocar a água da caneca. Voltamos já já com o seu Jornal Cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho